Então, eu vou te colocar numa situação difícil aí, Elias. Bolsonaro, quatro anos ficou estimulando o golpe, ou não? Quatro anos, não tem elementos suficientes? Não, mas aí é outra questão. São várias questões e ele tem ampla defesa em todos os casos. Essa invasão foi consequência dos quatro anos que o Bolsonaro estimulou, ou não? Ou não? Alguém acredita que o povo resolveu invadir o Congresso Supremo de orelhada? O grande líder não falou. Mas não existe elementos que você diga, foi ele que mandou. Então não existe elementos para a prisão do Torres. Não, é diferente. Possivelmente, é aquilo que eu falei no começo, possivelmente no processo tem algum elemento lá forte que determina isso. Aliás, eu não estou aqui para fazer defesa do presidente Bolsonaro, mas é importante também colocar o seguinte, o presidente Bolsonaro teve muita dificuldade em governar em virtude do Supremo Tribunal. Vou dar um exemplo aqui. Ele não conseguiu namoiar o diretor-geral da Polícia Federal. O Supremo proibiu. Aliás, na minha maneira de ver, é errado. O Supremo não tem essa capacidade. É livre escolha de chave executivo. Usurpou competência. Na minha opinião, sim. E, com relação ao golpe, em momento algum, no que pese o presidente Bolsonaro ter várias restrições a ele, principalmente pelas coisas impropriadamente que ele fala em momento errado, em momento algum, abertamente, ele defendeu qualquer golpe. Em momento algum. Esse elemento a gente não tem para caracterizar uma prisão. Agora, possivelmente, se chegar nos financiadores, conversas, aí sim, aí começa a materializar, aí fica mais difícil. O que não, para mim, é o que vai acontecer. Eu acho que a hora que chegarem quem financiou tudo isso, que aí é o objetivo. Vão correr o dinheiro, vão chegar lá na empresa de ônibus. Quem pagou esse ônibus? Olha, hoje à tarde já foi decretado aí.